Teus sinais me confundem da cabeça Na hora da TV de Gaze, mais do que ninguém, sabemos a importância de se ter oportunidades. Então, nesse programa especial, abrimos os nossos estúdios para uma talentosa artista que está começando sua carreira. Ficaram curiosos, né? Mas primeiro produção, solta a vinheta! Os pés, mas por dentro eu te devo embora. Afinal, quem é você? Me chamo Litsa Diacon, eu tenho 18 anos. Eu pretendo ser cantora, não sou profissional ainda no momento. Por que você veio aqui cantar para a gente? Porque eu vi como uma oportunidade, né? Poder mostrar um pouco do meu trabalho. Você já conhecia o TV de Gaze? Eu não conhecia exatamente, mas quando meu amigo me comunicou sobre ele até falou assim, Ah, estudou um pouquinho aí, eu vi os vídeos lá. E eu me interessei, eu vi assim, só que eu não esperava ser entrevistada longe. Mas o trabalho de vocês é bem bonito. Tipo assim, eu fiz uma música, eu posso cantar para você? Claro, se bobear eu até te acompanho aqui no violão. Noite, dia de noite, vai cantar a liberdade. A cada dia que passa eu tô sentindo mais saudade. Mas fazer o quê? Se a vida é assim, se tu planta semente ruim, tu vai colher fruto ruim. É a realidade, e eu vou te dar o papo. Só sabe quem passou lá que o bagulho é de verdade. Quironinha do destino, e eu vou falar pra tu. Se tu não tirar no cai, na mansão ou em bambu. Pô, tipo assim, agora, cantou uma música sua, hein? Ok, se chama, o nome da música é Natural. E eu espero que vocês gostem. Tipo um reguezinho. Mas eu te quero bem Vem, né, se for perto de mim E tudo que não tem Eu posso conseguir E quando vem Tento resistir Sei que sabe também Que não dá pra competir Tudo que eu aprendi Aos poucos estou a me descobrir Sou como aquilo que você acha conhecer Mas sempre tem algo pra surpreender Ah, ah, ah Ah, ah, ah Valeu! Ah, ah, ah 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 Ah, ah Ah, ah 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 A CIDADE NO BRASIL